Bom dia amigos internautas. Começaram os desfiles de Sapucaí 2015 e começaram com a Unido de Bangu com muitos problemas de fantasias, alegorias, enredo. Muitas alas deixaram de desfilar e outras mudaram sua posição, alterando a ordem do enredo. Faltou organização, faltou planejamento, faltou logística, faltou samba, uma pena. Depois da Unido de Bangu, parecia que nada pior podia acontecer, mas aí veio a Em Cima da Hora com exatamente os mesmos problemas de fantasia, de alegoria e se a Em Cima da Hora foi alguma coisa melhor que Bangu foi em detalhes sutis. Um ponto melhor foi o samba. Aí veio o Império Serrano e como era esperado, subiu muitas vezes o nível do desfile. Severo Luzardo cumpriu a promessa e fez um carnaval, um desfile muito bonito, com simplicidade, criatividade e samba. O Império Serrano teve o samba muito cantado, um chão forte da escola. A escola confirma as impressões pré-carnavalescas de que é fortíssima candidata ao título desse ano. Aí veio o Paraíso do Tuiuti, com a obrigação de no mínimo se equiparar ao Império Serrano. O Jacques Vasconcelos é uma fera, um dos melhores e a escola veio muito bonita, fantasias lindíssimas, carros alegóricos fantásticos e a escola veio luxuosa. O Império tem uma vantagenzinha no samba, mas o Paraíso do Tuiuti veio luxuosa e veio realmente muito bonita. Está no páreo, está na disputa também pelo título. Obrigado. Obrigado.